Em operação há cerca de 15 dias, a nova balsa implantada pela Dersa na travessia entre Santos e Guarujá já reduz o tempo de espera das filas. E tem mais novidade até o final deste ano. Ela tem capacidade para abrigar 48 veículos e incorporada à frota, trouxe ganho operacional para o sistema. Antes do FB29 nós tínhamos a capacidade de 1.300 veículos em média por hora por sentido. Hoje nós temos 1.500 veículos em média por hora por sentido. É a primeira vez desde o início das operações que a travessia Santos-Guarujá funciona com nove ferryboats. A novidade trouxe um benefício importante ao usuário. Redução do tempo de espera nas filas, que caiu de 20 para 17 minutos. Mesmo nos horários de pico ela acaba sendo um pouco mais rápida que as outras. É importante então esse investimento? Com certeza, acaba ajudando a população e o benefício próprio da Dersa. A FB29 é uma embarcação ágil do tipo catamarã, que foi adquirida através do programa de modernização das travessias litorâneas paulistas. A iniciativa prevê a chegada de mais duas balsas. Até o final do ano nós teremos mais duas embarcações. O FB27 e o FB28, que são embarcações com capacidade para 60 veículos. A novidade chega em boa hora, às vésperas da temporada de verão. Eu moro em Guarujá, utilizo a bolsa todos os dias para trabalhar. É muito importante, principalmente agora no final de ano, que vem a temporada, o tempo que a gente espera. A temporada é muito grande e ainda mais vindo mais duas vai ser bem melhor para os moradores, né? Porque os prejudicados são os nós moradores, né? Porque a pessoa vem passear, ela não liga para o horário. Agora a gente não, a gente tem horário, tudo direitinho. Na temporada a gente tem um aumento aí na movimentação muito grande, especialmente nos horários de pico, né? Tanto de trabalho dos moradores aqui da região, como do pessoal que está passeando, que está indo à praia. Então essas embarcações vão proporcionar uma queda bastante substancial no tempo de espera para embarque. Tanto de trabalho dos moradores aqui da região, né?